Gente, eu sou muito sortudo nesse jogo, vocês não tem ideia. Na primeira vez eu entrei aqui, mas eu só vim aqui na roleta e eu ganhei 25 mil wins. Será que isso é sorte mesmo? Ó, ganhei duas vezes clique, mano. Ah não, eu ganhei VIP. Que? Como ganha VIP? Pera, o que eu faço com VIP? Tá, não sei. É velho, é de back room. É um jogo que você tem que clicar e correr. Nossa, mas eu não sei nem pra onde ir. Que escuro. Ué, é dos mesmos criadores de Race Clicker, mano. Então... Eu não entendi, cadê a pista onde é pra correr? Ué, essa música é boa, hein? Essa música de fundo. Gostei. Ah, é aqui, ó. Burrão, o que eu tô fazendo? Deixa eu clicar muito rápido, galera. Acho que vocês vão até ouvir... Meu dedo clicando na tela. Vai, vai, vai. Clica muito, clica muito. Olha, tem a barrinha lá embaixo. Meu Deus, minha câmera bugou agora. Eu usei três dedos na tela. Tá, vamos lá. Talvez desbuga isso aqui. Cara. Roblox Mobile é muito bugado. Meu Deus. Tá. Clica muito, clica muito. Eita. Legal. É todo customizado esse jogo. Meu Deus, que brilho. Esse elevador é muito brilhoso, cara. Ih, tem que correr. E agora? Pra onde? Caraca, cara. Tô muito rápido. Meu Deus do céu, o que é isso? Meu Deus, é a primeira vez que eu tô correndo e eu tô tão rápido assim. Eu imaginava que eu ia ser o mais lento de todos. Que é isso, cara? Eu ganhei? Eu concluí. Mano. Não acredito. Eu sou muito sortudo nesse jogo. Tá, eu tenho que dar rebirte. Beleza. Onde que dá rebirte? Tá, eu quero ir mais uma na corrida normal. Eu gostei de ser muito rápido. Ah, mano, sinceramente, eu devia ter gravado a minha primeira rodada aqui na roleta. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Foi a primeira. Eu nem joguei esse jogo. Eu só entrei aqui. Cliquei na roleta e ganhei muita coisa. Tá, mas eu não devo ter sido o único, né? Senão foi muita cagada. Eu comprei uns pets com isso. Beleza. Clica muito... Nem precisa clicar tanto assim. A gente já é muito... Pro nesse jogo. Go! Go, 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 go! Que isso? Fiquei preso ali sem querer. Vai, 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 vai. Nossa, olha essa velocidade, mano. Eu sou um flash. 10k. 25k. 50k. Olha o império crescendo. 77k. 75, burro. 100k. Ah, acaba no 100k. Nossa, eu sou muito rápido. Como dá rebirth nesse jogo? Ah, é aqui. Pera, aqui. Ah, tá, beleza. Eu tenho que ter 3 mil cliques ali, ó. Ok, eu vou ficar clicando aqui. Beleza. Eu saí e entrei pra desbugar o jogo, tá? Eu quero olhar pra trás pra ver se vem alguma coisa. Me disseram que vem um bicho atrás de você. Se você não for rápido o suficiente, ele te pega. Ok, vai. Cadê ele? Ah, deixa ele pra trás, vai. Nossa, velho. Que gostoso ser profissional. Que gostoso ser pró. Em menos de 30 segundos. Caraca, mano. Aí, ó. Isso daqui não era pra renascer? Você gastará todos os seus cliques. 8 reencarnações lhe dará 40% de vitórias. Ok. Dei reencarnações. Dei re-build. Agora eu tô lento. Não! Quero desbloquear esse modo difícil aqui, ó. 10 reencarnações. Eu tenho 8? Que isso? Ah, beleza. Foi um negócio que eu li ali, ó. Ah, reencarnação lhe dá... Ah, beleza. Bicho, tô achando que eu vou ficar lento e vou ser pego. Ah, não. Agora deu medo. Corre. Ué, eu ainda sou rápido. Que isso, jogo? Mas o Rebirth não era pra me deixar lento de novo? Que isso? Eu buguei demais ali. Cara, eu não consigo ficar centralizado no meio. Eu fico batendo nas paredes tudo. É porque eu quero olhar pra trás e pra frente ao mesmo tempo. Tem um buraco aqui. Que isso? Ih, um lugar secreto. Não tão secreto assim. Tava exposto, né? Será que eu ganho alguma... Que isso, véi? Parece o ADM do meu servidor. Manuel. Gatinhos! Cachorro. Ah, não. Mito. Meu Deus. Um dog. Que susto, cara. Que isso? Ó, não dá pra ver. Caraca, mano. Eu falei, pera. Que isso? Ó, tem um bilhete aqui. Ó, esse jogo não é só clicar e correr, não, mano. Tem um monte de coisa. Tem muitos papéis. Eu gostei. Eu gostei da ambientação do jogo. Melhor, olha só. Olha só. Vamos ver o que vem. Se eu sou... Tá, veio comum. Que bicho é esse, cara? Pera, ele é ruim. Ele é pior do que o que eu tenho. Pera aí. Foi note stonks isso aqui. Gente, sabe o VIP que eu ganhei? Era tipo VIP mesmo. Olha o meu nome ali em cima. Olha. Mano. Um VIP de graça, do nada. Ó, eu desbloqueei aqui. O Zeny me seguiu. E aí, Zeny? Entra nesse daqui, ó. Bora lá. Eu vou acompanhar o Zeny uma vez aqui. Depois eu vou lá no edifício, ó. Ele tá correndo lento. Ele vai sofrer muito. Porque ele não é sortudo como eu. Ó. 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 Olha ele ficando pra trás. Se liga. Toma. Tchau, Zeny. Que isso, mano? É muito rápido, véi. Que gostoso. Que delícia. Olha isso. Ó. Eu faço um... Nossa, eu até bati no final. Caraca. Eu quero ir no edifício agora. Beleza, mano. Tô aqui no edifício. Vamos ver. Será que esse bicho é rápido mesmo? Cara, eu tô com medo do bicho. Porque eu não vi ele até agora. Vamos ver. Tá tranquilo. Nossa, isso dá um... Nossa, isso dá um... Se eu olhar lá pra trás. Tá, tá de boa. Tá tranquilo. Será que eu tô tão pro assim a ponto de... Meio difícil. Serve mais. Beleza. Vamos correndo aqui. Deixa eu virar. Eita, tá muito longe. E eu ouvi dizer que o bicho... Tem alguma coisa vindo lá atrás. Eu ouvi dizer que o bicho... Ele duplica a velocidade a cada segundo. Então... Não bate não. Tá maluco? Tá maluco, boneco? Não bate não, velho. Ó, a música parou. Tá um suspense. Não tô gostando disso. O que que aconteceu? Ué? Nossa, eu virei do nada. Ok. Oh, o bicho tá chegando. Eu tô vendo ali embaixo. Agora que eu vi. Socorro. Meu Deus. Ele tá vindo. Ele vai me pegar. É um gato, velho. Que merda é essa? Beleza. Será que eu já tô pronto? Pra passar desse difícil, mano? Vamos ver se eu consigo... Escapar desse bicho. 6, 5, 4, 2, 1. Beleza. Corre! Corre muito! Go! Nossa. Tá rápido. Tá muito rápido. Então, não sei. Eu gosto de vir assim, velho. Ih, olha quem é lá. É o Malo, não é? Mal Zero, sei lá. Não é aquele SCP? Não, gente. Não. Não é possível. Vocês viram isso? Eu só percebi agora na edição. Não, não é possível. O cara tá correndo ao contrário. Pra cima do bicho. Olha isso. Meu Deus. Eita, meu Deus. Esse daqui é mais divertido que o... O que eu fiz? O que é isso? Cara, apareceu do nada. Meu Deus. Tá, eu não consegui esse daqui. Mas eu acho que o vídeo já tá ficando um pouco grande, mano. Então, se vocês quiserem que eu volte aqui, comenta aí embaixo. Beleza? Deixa o like. Então, é isso, mano. Se inscreve aqui no canal, pra você virar uma lontra aqui do Império. E é isso. Falou! Se inscreve aqui no canal, pra você virar uma lontra aqui do Império.